Tá procurando um servidor de Ranking Up com VIP Free, com a economia que tá subindo de pouquinho em pouquinho? Lhe apresento a Rede Imperial. Fala rapaziada, quem fala é o Cargodes, meus conhecidos como tá com o BDBR. E no vídeo de hoje, eu vim aqui divulgar esse servidor que tá incrivelmente bom, que é a RedeImperio.com. RedeImperio.com é um servidor focado em Ranking Up. Mas existem diversos modos, diversos. Por exemplo, Full PvP que não pode se conectar no momento. Nem um Depeat. Depeat é um... Poxa. Depeat é maneiro, ó. Esse Depeat funciona da seguinte forma. Tem tipo uma arena lá embaixo. Seu objetivo é matar os carinhas da arena aqui, ó. Tá vendo? Ó, matei. Seu objetivo é esse, ó. O Depeat é esse. Matar os carinhas da arena. E... Ser o top. E o servidor é mais focado em Ranking Up. Ah, como que funciona o Ranking Up? Ranking Up é um estilo de minigame. Onde tem diversos itens pra você farmar e tentar disputar pra ser o money top. Top de várias coisas. Tem vários estilos pra ser top. E... Espero que vocês gostem do servidor. O servidor tá muito incrível. Abriu a... Uma semaninha só. E... Tá, deu o cara contra eu. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Nossa, que combo. Tá. O servidor tá muito incrível. Depeat então nem fala. Os caras tá... Tá fazendo... O possível pra ver... Pra deixar o servidor brabo. E... Espero que vocês gostem mesmo. A staff do servidor é ativa 24 horas por dia. Ou seja, se tiver dúvida pode chamar no Discord. Pode chamar no jogo que eles vão estar te atendendo. Então pode ficar de boa no jovem. Então... Bora lá pro Rank Up. Muita água xixica. Muita... Sai daí, fudida. Então, galera. Nós estamos aqui no Rank Up. E é o seguinte. O Rank Up tá contando agora. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. É... Meia noite e vinte. Está com exatamente 112 pessoas conectadas. Simontaneamente no servidor. Diminuir isso aqui. Por conta da speed. Olha o frame aqui. E aí, framezada. Então... O objetivo do jogo. Como eu já disse anteriormente. É tu focar no que tiver. Por exemplo. Tem a mina PVP. Vamos lá na mina. Dá só uma... Embrotada na mina aqui. Tem a mina VIP. Tem a mina Rank. E assim sucessivamente. O servidor é VIP Free. Ou seja. Olha o tanto de gente com VIP. Tem várias formas de tu ganhar VIP. MVP. VIP. E... As tags assim em diante. Várias formas de você conseguir. Sendo elas só entrando no servidor. Para tu ganhar o acesso ao VIP Free normal. Que é a tagzinha mais normalzinha. Tem um MVP também. Que você consegue fazendo através de clan. Ou seja. Se você tiver uma quantia. De membro no seu clan. Você consegue ganhar uma tag. Tem como ganhar pelo... Pelo boy titan também. Que o titan te dá... Te dá... Te dá tag. Tem várias formas de você ganhar. Tá ganhando tag. Estamos aqui na mina PVP. Ó. Estamos com exatamente... 333 mil... Fagulhas. Nesse momento. Que é o... Famosa obsidia. Pra quem... Ou bloco. Pra quem tá acostumado. Pra upar nossa picareta. Por exemplo. Eu tô com a picareta agora com... No level 178 de multiplicador. Ou seja. Tá me rendendo 178 fagulhas. A cada bloco quebrado. E... Estou com 430... Não. Estou com... Level 9 de destruidor. Ou seja. Tem 1% de chance de liberar o destruidor. Aqui pra gente quebrar... Uma camada inteira. Estamos exatamente com... 21 de eficiência também. 6 de fortuna. 2 de pressa. 2 de velocidade. E 12 de explosão. Que é quando quebra 25. Blocos por aí. Vamos pra... Vamos pra outra mina? Vamos lá. Temos também a mina... A mina PVP. Cadê a mina PVP? Mina PVP? É... Hum... Mina PVP eu não vou achar agora. Aqui é a mina PVP. Mina PVP. Ai caraca. Peraí. Eu não posso... Caraca. Peraí. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Guardar isso aqui. Pegar essa cabeça aqui. Guardar. Jogar a mina. Olha lá. Pronto. Mina PVP é o mesmo esquema. Só que no caso aqui na mina PVP você tem que trazer essa bigareta pra você tá podendo quebrar os itens. Os blocos no caso. E é bem maneiro, cara. Eu recomendo vocês jogarem. Porque o servidor tá top, top. Aqui ó. Temos... Nesse exato momento já temos um ADM... É... Libertão. Já temos um ADM... Online. E aqui ó. Tem várias coisas. Tem o destaque do jogo. Tem o The Pit. Tem o passe da temporada que você compra através do site. 125 reais. Com o cupom abertura. Mas tem um cupom de exatamente 80% de desconto. Ou seja. É 500 reais. Menos do que o tempo de desconto. Temos a pescaria também. Que é onde muita gente vai pra lá e fica. Aí fica. Olha. Tem como pegar um peixinho. Só pra me ver. Não vou conseguir pegar um peixe. Não vou sair da pescaria. Não gosto da pescaria. Barra e spawn. Temos spawners também. Nesse exato momento eu tô no spawner de porco. Mas como você pode ver. Tem até o Pigmen. Ou seja. É muito spawner. Temos aqui a recompensa diária. Que é... O VIP ganha 1k de gold todo dia. E o MVP ganha... Uma quantidade de gold também. Sucessivamente. Temos máquina... Máquina não. Mito. Desculpa. Mito. Temos plantações. Ou seja. Temos cacto. Temos melancia. Temos fungo também. Ou seja. Podendo... Podendo focar em várias coisas diferentes. Sem ser só money e spawner. Aqui é o top 1. Aqui é o top 1 de ember. Que é uma... Uma moedinha pra você poder dar rank up. Aqui ó. Tá vendo? Eu tô nesse momento na brasa 3. Que é o que libera o... Os porquinhos. Temos aqui bosses. Podendo comprar bosses também. Olha. Baratinho. Comprar um boss. Pra vocês verem. Temos a loja de matadora. Que aqui eles vendem. Matadora de bosses. E temos aqui o titã. Titã é um boss... O boss mais brabo que tem. Que tem chance de te dar... O VIP. O MVP. Aqui ó. Barra encantar. Barra reparar. Isso é só o básico do servidor. Entendeu? Temos barra tempo também. Barra tempo que... Quanto tempo que eu tô ficando no servidor. Tu vai ganhando recompensas. E tem como você ganhar um VIP de 3 dias. Um MVP de 30 dias. Apenas. Com 15 dias de servidor. E um MVP de 3 dias também. Agora MVP plus de 30 dias por 15 dias. É muito brabo. Vamos lá pra nossa pote. Pra gente matar esse bossinho. Aqui ó. Já temos a matadora de boss hitkill. Pronto. Matamos ele. A gente abre o barra boss. Então aqui ó. Temos aqui. Eu ganhei 5k de fogulhas. Opa não. 5k não. 20k de fogulhas. E... 8k de limite de spawner. Então. Pô. Servidor brabo. Temos aqui no caso. Duas plots. Esse aqui é meu cassinozinho. Deixa eu dar barra flag pra vocês verem o meu cassino. Essa é minha construção de anticasino. Fiz ela. Demorou uns 4, 3 horinhas só. No total. E... Aqui dentro a gente tá. Como eu disse. O servidor ainda tá. Novo. Ele começou essa primeira semana de maio. Temos nossos itenzinhos aqui. Nosso cassinozinho. Temos aqui a sala de assinatura de ADMs. Que é... Que é... Tô... Meu... Meu... Minha galeria de ADM. Aí tem todas as cabeças dos ADMs aqui. E todas as assinaturas dos ADMs. Até agora que eu consegui. Que por sinal eu tenho duas cabeças de ADMs sobrando. Que é a do Luca. E... A da Lara. Que eu fico... Que... Eu roubei. Ó. Não. Que eu roubei. Então... Venha para a Rede Imperium. Servidor que tá excelente. A administração do servidor tá muito braba. Recomendo que vocês joguem. Que vocês foquem. Que tentem. Jogar do jeito que vocês quiserem. Porque o intuito de tudo aqui não é a competitividade em si. O intuito mesmo é se divertir. E... Querendo ou não. Passar um pouquinho da... Da competitividade também. Aqui ó. Matei o meu pouquinho. Deu 7,7 trilhões. Eu tô com 127 trilhões no momento. Mas... Aqui no servidor existem várias... É... Várias lojinhas... É... Dela. Várias farms... Públicas. Aqui tinha uma por exemplo. Várias farms públicas. De caras que deixam. E você vai upando nelas. Por exemplo. Aqui é uma. Nossa farmizinha do Moringa. Tem aqui ó. Várias farms públicas. Tem a farm de porco. Que é 2k de porco aqui. E você pega e vende. Você ativa o AC. Que é o autoclique. E você vem aqui e fica vendendo. Vai espada na mão e vai vendendo. Cada venda que eu faço. Eu pego um T. E vai vendendo assim. Então. Como eu já dito anteriormente. Vem pro servidor. Chega no... Chega no server. Fala que veio por mim. E veio pelo vídeo. Se gostou do vídeo. Deixa o teu like. Compartilha aí. Que nós estamos uma... 600 inscritos esse ano. E... Eu tô com... Eu tô rumo a tag media. Se vocês puderem tá me ajudando aí. Eu tô fazendo live todo dia na Twitch. Uma conta diferente. Porque a minha outra conta... Eu vou desenhar no meio da outra conta. E eu tô fazendo uma conta... Tô fazendo live na... Caraca, mano. Eu tô gaguejando muito. Tô fazendo live na Twitch todo dia. Não tem horário. Eu só entro em live. Mas eu quero forçar um horáriozinho. E... Obrigado por tudo. Valeu. Fui. Tchau. Opa. Eu sou o Nicolas aqui na edição. E... Aqui no final do vídeo pra avisar... E pedir desculpa... Por ter gaguejado muito no vídeo. Ou ter ficado muito tempo sem gravar vídeo. Eu estava sem ideia. Meu PC tinha dado um problema minha. Então... Vou voltar aos poucos. E como eu já disse... Eu tô fazendo live todo dia na Twitch. Se vocês quiserem me ajudar lá. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.